Promoção artilheira, tome um gol free É o craque do Brasileirão, aí Lá vem o matador que faz o torcedor prever cada jogo Dizendo hoje tem gol e é do Gabigol Sem nem duvidar um pouco Tá poderoso esse senhor, tipo um vingador Com poder no pé e a força de um prato Não sei de onde o dom brotou Só sei que hoje tem gol e vai ser do Gabigol Com sua magia até criou um clone torcedor Mas dois revs, treves e trem se espalham Não sei como isso aí rolo Só sei que hoje tem gol e vai ser do Gabigol Aguenta, 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 vai Aguenta o Gabriel Barbosa Aguenta, 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 vai Ele tem fome, né? Aguenta, 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 vai Tá com raiva a morte, as costas Aguenta, aguenta, aguenta Só chora Só chora Só chora Lá vem o matador que faz o torcedor prever cada jogo Dizendo hoje tem gol e é do Gabigol Sem nem duvidar um pouco Cedo bobeiro, ele marcou, piscou, tomou gol Quem pega o moleque vacilou, levou Até em libras declarou que hoje tem gol e vai ser do Gabigol Já fez fusão pra dar mais show, arrasca, bigol Saia de um supremo craque matado Não sei o que o Bruno encantou Só sei que hoje tem gol e vai ser do Gabigol Aguenta, 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 vai Aguenta o Gabriel Barbosa Aguenta, 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 vai Ele tem fome, né? Aguenta, 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 vai Tá com raiva a morte, as costas Aguenta, aguenta, aguenta Lá vem o matador que faz o torcedor prever cada jogo Dizendo hoje tem gol e é do Gabigol Sem nem duvidar um pouco Tá poderoso esse senhor, tipo um vingador Com poder no pé e a força de um trato Não sei de onde o dom brotou Só sei que hoje tem gol e vai ser do Gabigol Com sua magia até criou um clone torcedor Mas teu revestraves e trem se espalhou Não sei como isso aí rolo Só sei que hoje tem gol e vai ser do Gabigol E aí E aí Obrigado.